A imagem faz parte do seu sucesso. A Enfardas faz todo o tipo de fardas e uniformes para a indústria. Segurança, transportes, uniformes escolares, hotelaria, restauração, empresas de jardinagem, bombeiros e hospitais, entre outros. A nossa bandeira é a qualidade. Preço e prazo de entrega. Visite-nos nas nossas lojas em Lisboa e Cascais, ou através do nosso Departamento Comercial.